Fala aí galera, hoje eu vou testar os melhores crafts possíveis nas novas skins do CSGO lançadas aí na caixa do recuo Principalmente a USP Printstream com adesivos holográficos de K2014, não sei como é que ficaria E também essa AK-47, o pessoal gostou bastante Tem um conhecido colecionador da China que tá segurando 4 Titans pra aplicar numa AK Printstream Mas pode ser que ele acabe colando na USP, quem sabe né Então minha missão aqui hoje vai ser mostrar pra vocês como é que seria essas skins novas com esses 4 adesivos insanos nelas Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-DROP Boa! K-DROP, skin caro é mais simples do que pensas Eu vou começar com a USP Printstream porque é a skin mais hypada dessa caixa Depois a gente dá uma olhada em outras E atualmente já temos uma USP Printstream dropada aí com 3 zeros após o ponto É a única no momento, essa daqui é a top 1 do mundo Porém eu acho que a galera vai procurar USP Printstream StatTrak Factor New com float muito baixo pra fazer craft E no momento a única Printstream StatTrak com float baixo é 0.03 O que não é exatamente muito interessante Eu acho que o ideal realmente seria uma USP Printstream StatTrak com 2 zeros após o ponto E essa skin vai ser dropada já já, tenho certeza Bom, vamos começar com o craft, eu tenho certeza que vai rolar Eu queria já testar aqui dentro do server USP Printstream com 4 crowns, mano Com certeza absoluta vão ter crafts rolando com 4 crowns e essa USP Tem muita gente que tem a USP Printstream com 4 crowns e vai querer fazer pra combinar um kit bem bacana Não acho que ficou ruim, mas pode ficar melhor Vamos testar agora com os adesivos holográficos de Katowice 2014 Como alguns meses foi craftada essa USP Printstream aqui com 4 dignitas O primeiro craft da USP Printstream que vem na minha cabeça é esse daqui para combinar com a USP Printstream, mano Eu acho que seria sensacional, não é tão impossível acontecer Porque existem muito mais dignitas soltas por aí do que Titan iBipower, por exemplo É um adesivo que hoje está na casa de 80 mil reais Então pra fazer esse craft aqui, o cara ia ter que gastar 320 reais mais o preço da USP, né? Mas olha só, mano Quem sabe esse cara aí que fez essa doideira aqui, SM4 Printstream Não tem interesse em fazer essa outra doideira aqui Ia ser o kit mais hypado e do lado CT pro CSGO Agora, se alguém tiver o interesse de gastar um pouquinho mais Um sticker de 100 mil que fica muito mais top ainda, na minha opinião Olha essa USP Printstream com 4 Vox Custaria 400 mil reais pra fazer essa USP aqui Só que, caraca, parece que o Vox combina perfeitamente, né? Porque ele fica exatamente na parte branca da Printstream, né? Os 3 ali de cima, é claro Mano, muito louco, muito louco mesmo Eu achei que esse daqui, na moral, vai ser um dos melhores crafts que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje Olha esse efeito holográfico do Vox, tá ligado? Esse degradê aqui, muito insano Acho que essa é a minha favorita Temos uma favorita até o momento Até porque seria uma boa ideia fazer a USP Printstream com 4 Vox Porque também tem M4-1S Printstream com 4 Vox Única no mundo Quem sabe o mesmo cara que craftou ela também não faz a USP, né? Na mesma pegada do que eu falei aí da M4 com dignitas E agora, também na casa aí, dos 100 mil reais O Team LDL-C É outro adesivo que fica muito bacana aqui com a USP Printstream Seria um craft aí de 400 mil reais Tem gente que não gosta muito desse adesivo por ser uma escrita, né? Não ser exatamente um símbolo e tal Mas ele tem cores muito massas, velho Um efeito holográfico muito, muito, muito top mesmo Eu acho que combinaria pra caramba com a USP Printstream Agora chegamos nos big guys Os stickers pesados Olha só como que seria a USP Printstream com 4 Reason holográficos Nossa, esse daqui ficou irado demais, galera O Reason é o terceiro adesivo mais caro do CSGO Tá na casa aí de 220 mil reais Significaria que um colecionador maluco teria que desembolsar 880k pra fazer esse craft aqui Só que na moral, mano, até agora eu acho que esse daqui foi o craft mais insano que a gente fez Principalmente nessa cor aqui, ó Rosa, roxo, fica muito louco, tá? Quando chega aqui no verde não gostei tanto Mas o laranja padrão aqui do Reason, o laranja vermelho Também achei irado, mano Quero muito ver algum desses crafts acontecendo E claro que eu não podia deixar de mostrar ela A USP Printstream com 4 iBuy Powers Cara, essa tá a mais Recentemente o iBuy Powers subiu um pouco de preço Ele tá sendo negociado agora na casa de 50 mil dólares O que significa pra gente que um iBuy Powers tá custando mais de 260 mil reais, galera Eu não sei se eu vou gostar mais dessa combinação ou da Printstream com 4 Titans Mas vamos comparar, vamos botar lado a lado e vamos tirar aí a conclusão O USP Printstream com 4 Titans Também o adesivo Titan tá na casa aí de 50 mil dólares Então também seria aí 1 milhão de reais, tá? Pra fazer esse craft Sei lá qual que eu gostei mais, mano De verdade O Titan combina muito com essas skins brancas e tal Mas vamos colocar de um lado da tela a USP com 4 Titans E do outro lado a USP com 4 iBuy Powers E eu quero que vocês decidam, usando a aba de comentários Qual dessas duas skins ficou mais insana Qual dessas duas skins você acha que eu deveria craftar? Não, tô brincando Nem se eu tivesse 4 Titans ou 4 iBuy Powers Eu faria uma loucura dessa nesse momento Mas tem gente que pode fazer Não sei se vai rolar com iBuy Powers e Titan Mas acredito que vai rolar com algum dos adesivos que a gente viu aqui hoje Claro, Crown, com certeza, sem dúvidas, né? Mas pode ser que role também com algum adesivo de Cato 2014 holográfico E claro que a gente vai conferir também os crafts possíveis aí na AK-47 Começando aqui com os 4 Crowns Não sei se eu gostei muito Mas acho que provavelmente vai acontecer Tem os colecionadores malucos que gostam de aplicar Crown em tudo, né, mano? Então eu acho bem provável que aconteça esse craft em breve, tá? Já tem uma skin aqui Inclusive tá na mão de um colecionador da China Bem provavelmente pode ser utilizada pra craft Porque é a nova AK em Stat Track com 2 zeros depois do ponto Seguido de um 1 Um float bom demais pra craft já estaria perfeito Esse aqui na minha mente é o craft mais provável de rolar Se alguém decidir aplicar 4 adesivos holográficos de Cato Vista 2014 Porque os dignitas, quando eles param aqui no fade de verde pra azul Fica bem parecido com a cor da AK em si, né, mano? Tipo, ó, não dá pra conseguir todos na mesma cor e tal Mas realmente, o verde e o azul da AK combina bastante com o verde e o azul dos olhinhos aí dos alienígenas Eu acho que esse craft aqui pode ser que aconteça, mano Agora aqui, 4 Vox, acho que já sai um pouco da proposta Apesar de que tem sim um fade ali de azul e verde e tal Mas acho que sai um pouco da proposta Já fica muita informação Porém não ficou feio não, mano Gostei também desse craft aqui Acho possível Sei lá, mano O contraste do laranja com azul, verde, fica bom Quando chega aqui em outras cores, também fica irado E se a gente procurar aqui o degradê mais parecido com a AK Que é tipo esse verde e azul É, aí já fica um pouco bagunça, né, mano? Não sei se vai rolar esse craft não, sei lá Agora, tem um adesivo que a galera tava amando colar em skins A Gangneer mesmo recebeu diversos crafts com 4 TN DLC Não ficou uma má ideia nessa AK-47 Mas de novo, sei lá, mano Eu acho que fica um pouco informação demais Essas escritas, né? Esse daqui eu não gostei muito não, velho Aqui já vai meio que a mesma pegada dos adesivos Vox É difícil de combinar Principalmente porque tem muito laranja, vermelho Eu acho que não combina demais, assim Com essas cores da AK, né, mano? Fica mais ou menos Gostei muito desse craft aqui não O iBiPower, com certeza não, velho Com certeza não Não vai rolar esse craft Ninguém vai ser maluco de aplicar um milhão de reais nessa AK Eu acho que o Titan provavelmente não também Valeria muito mais a pena aplicar na USP Não ficou ruim Principalmente os dois adesivos da direita, né? Os dois primeiros que ficam maiores Porque dá um contraste legal O azul do Titan é um azul mais escuro Enquanto o azul da AK é um pouco mais claro, né? Mas sei lá, o da madeira Eu acho que não ficou nem um pouco legal Realmente não combinou Metade de cima verde Metade de cima AK é cinza e tal Quem faria isso vai preferir guardar esses adesivos Pra craftar numa AK Print Stream Uma AK bem branquinha e tal Aí sim, acho que ia ficar mais massa Não acho que isso aqui vai acontecer, cara Talvez com quatro Titan não holográfico Aqui, nossa Ficou muito bom, velho Aqui eu acho que pode ser explorado esse craft, mano Pode ser que alguém tenha o interesse aí De deixar o Titan não holográfico Mas em evidência Tentar dar uma manipulada aí no preço Gastando quatro Titans, né? Realmente os dois primeiros Dá um blend bem legal Camufla bacana ali O azul da skin Mas a mesma coisa acontece nos dois adesivos menores ali O da madeira, né? Fica bem apagado, velho Sei lá, não gostei tanto assim não, mano Acho mais fácil também rolar na USP Print Stream Aqui ficou bom, né? Ficou bonito e tal Dá um contraste legal Só que o T do Titan Meio que dá uma desaparecida, né? Parece que a própria skin Parece que só tem um rabisco azul ali Eu acho que esse craft não vai rolar Já o iBuyPower ficou muito foda, mano Não holográfico Ficou muito bom aqui na USP Print Stream Possivelmente esse craft role, né? Um adesivo que tá aí na casa de 12 mil reais Perto disso Quase 50k, né? Pra fazer um craft desse também Não é nada barato Mas eu acho que aqui já combinou um pouquinho mais com a USP Print Stream Agora vamos falar da Alp Chromatic Aberration Eu acho bem difícil rolar algum craft com essa skin A comunidade tá bem dividida Tem aqueles que gostaram Tem aqueles que odiaram E eu acho que não é uma skin que combina muito com os adesivos Kato 2014 Ela só ficaria boa mesmo com um ou outro adesivo Eu tinha ali da LC Na minha cabeça ia ficar um pouco melhor Mas não ficou tão legal Porque quando tá nessa parte Pega um efeito holográfico verde e tal Aqui, ó Não combina, né? Eu acho que um dos únicos que realmente ficaria muito legal É o Dignitas holográfico Mas, de novo Eu não acho que alguém vai queimar 400 mil reais nessa WP Depois vai ser muito difícil de vender Porque não é uma skin que vai ficar cara, né? Não é uma Alp rara Não é uma WP Que na hora que foi lançada Chamou muita atenção, né? Como eu disse Realmente dividiu muita comunidade Teve quem gostou Teve quem odiou Apesar de ficar muito legal Aqui essa combinação e tal Principalmente quando os olhinhos aí do Alien Estão puxando pro roxo, pro rosa Ai, ai Eu acho que não vai rolar não, cara Nenhum craft cara com essa Alp Provavelmente vai acabar acontecendo Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar um like aí Pra me ajudar E ativa as notificações aí do canal Pra você receber todos os vídeos que eu posto Tamo junto Até a próxima Falou!